fala fala galera aqui quem fala é o Lipe hoje estamos aqui no nosso décimo terceiro episódio da nossa série de bolha Universal Edition no nosso último episódio a gente voltou a comprar um derby o rei do aqua perry e hoje a gente vai fazer a missão aqui hoje é natal humana e sim é o capítulo 3 do game para salvar e agora vamos aqui fazer a aula ou então fazer a missão do brilho aqui na cafeteria qual é a missão cozinheira enamorada o que é isso velho é uma velha cozinheira enrocada feia fumando o que é isso peguei três coisas de Edna está um tá aqui não tá nem um ali tá nem foi tão longe velho quando a bicicleta dela pela primeira vez meu deus eu ri muito velho olha o tamanho da grandona e olha o tamanho da corda meu deus é ela é mil vezes maior do que a bicicleta ela parece que é uma baleia enorme no tamanho de uma bicicletinha viu ó hoje é natal sabe será que dá pra tá de skate ou na natal ó dá faz a marca e que bom que não tem tempo né porque senão seria chato e cara capítulo 3 ó e essa ela vai ser grande assim opa 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 eu passei eu passei passei aqui ó aqui do lado nossa tem um cara de papai nosso bebendo ó nossa entendeu tá bom né amei tá bom né amei e aí o que é a coisa de novo né o que foi o bumbum tem que fazer a caixa de bobo para o cara e pronto nossa como é que o cara é Eu vou pular aqui E aí? Você não vai me dar, cara? Simplesmente eu queria borrachar ele, mas eu não quero Então eu vou encaixar em cima E o Bunny 2 Eu acho que vai ser em 2019 Então em 2018 Que nem agora Meu Deus Vai com calma Vai tomar coisas já Vindo aqui na escola Mas onde é que tá? Acá Nossa, tá cercado Tô procurando alguma coisa A aula Eu tenho que esperar a aula acabar e pronto Tá vamo Por calha Por calha Por calha O problema é que as coisas não falam Alarme O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa, mano Isso foi inteligente Ativou o alarme pra entrar Ok Esperamos pra cuidar perfume Agora o outro, velho Deve pegar do velho Porcaria Para de... Esperamos Você não vai me pegar Ai E aí, pare de brilhar Vou precisar lá com o velho O que eu tenho que fazer pra pegar do velho? Alguma coisa da Edna? Ó, eu peguei duas coisas da Edna Só faltou do velho O velho está aqui O velho está aqui Não 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 Nossa Vai num carro Eita prelovada Nossa, socorro Não Socorro Ai, me perdem Me perderam Aqui Essa tampa? Cadê? É lá em cima É lá em cima É lá em cima É lá em cima Mas é que eu vou subir? Essa é a pergunta Que tal Que que tal Aqui, ó? Que tal do lado? Mano, é que tem que subir? Opa Achei que tava na lata de lixo Agora vamos lá Vamos voltar pra escola Não, bora pegar Opa, tem um elástico Tem um elástico aqui Sai daí, sai daí Sai daí, Jimmy Jimmy Eu mereço Obrigado Cara, tava aqui Ponto na lata de lixo Eu pensei que tava com o cara Tava lá pra escola Vou chegar na escola de pai Gente, eu sou adora Cheguei na escola de bike Cheguei na escola Vamos lá Cheguei na escola Cheguei Dei as coisas pra você Quarenta reais Entra Você é boa Nossa, velho Ela me deu Quarenta reais Mas eu consegui Agora 206 Agora vamos pra missão Boelas de neve Que eu não sei Que eu não sei qual é essa Aqui Cita La cocinheira Bora lá Cita la cocinheira Ah, parece aquela missão lá do Estimiligando os jogadores lá do segundo episódio Lembra? É o professor É o que você falou Professor Tá, a gente não vai atrapalhar o encontro, né? Evita que os estudantes Não, aqui embaixo Não Ali Parão 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 Ah, cara Ô, gente Bora na bola, né? Voltei Eu sou um Eu sou sniper Do amor Conseguimos Nossa, velho A Edna é a melhor Ela me deu cinquenta reais Agora bora fazer a bola de neve Galera Galera, eu voltei Eu tenho a fase da Da Dois do carro Dois do dormitório Eu dei pro Nossa Pessoal 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 Já foi oitenta Ui Nossa, velho Tá ficando rico Ok, agora vamos salvar e dormir Tá, bora lá no nosso dormitório Salvar o jogo E pronto Encerra o episódio Pessoal Ela vai Pula Pim Pim Nossa, velho Tipo, tá cansado Vinte e dois por cento do jogo Bora Bom, se eu fazer o jogo tudo de novo Mega, mega, super, ultra, mega, ultra, super, mega Bravo Mas antes de ir Vai até a sala do diretor É porque Vai até a sala do diretor Porque foi Foi feio roubar calcinha Tá Vamos trazer o que ele quer Pra ver o que ele quer Isso, navidade Olha que é nosso mandeiro Esse patoco Mano De time De time Meu Velho De time Coitado Ah, tá chique bonitinho Olha Tem 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 vermelhinho Adora muito Ele é legal E Boazinha com ele Não é tão boazinha Ela obrigou ele a estudar aqui Bem, né Mas galera Esse foi o vídeo Deixa eu te ajudar Esse cara Pra encerrar o vídeo logo Mas galera Esse foi o vídeo Oh, cara chato Vou te ajudar logo Mas galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa seu like Se inscreve no canal Para não perder Mais um vídeo Então valeu Falou Tchau Compartilha com seus amigos Deixa o like Me ajuda a chegar em cima E se inscreve Vai ser muito bom E valeu Pessoal Fui